Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos trazendo mais um vídeo pra você e dessa vez aí com mais um vídeo relacionado a treta entre Lil Pump e J.Cole então antes de começar com o vídeo aqui, você já tá ligado o que tu vai fazer já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo mas não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, cara é muito importante que você me acompanhe lá pra gente trocar uma ideia e tá sempre mais próximo do outro mas vamos começar com o vídeo aí há um tempo atrás eu trouxe a notícia de que o J.Cole havia lançado seu novo álbum que leva o nome de K.O.D um álbum muito foda que eu aconselho bastante vocês a escutar porque o, mano, J.Cole, puta que pariu, um moleque com talento da porra mas a verdade é que o álbum é muito foda e repleto de faixas e faixas com uma aceitação muito interessante, muito da hora mas temos uma faixa dentro desse álbum aí que leva o nome de 1985 e essa faixa nada mais é do que uma diz direta pra todos os novos rappers aí da atualidade mais novos aí, menores de idade e que gostam de ostentar e que não tem em si um embasamento nas letras de sua música e uma ideologia nenhuma, tá ligado? os caras só cantam ali a luxúria deles e tudo mais mas é de fato uma diz direta também para o nosso artista querido aí, meu primo, o Lil Pump pra você que não sabe, há um tempo atrás o Lil Pump fez uma diz aí pro J.Cole mas não chegou a soltar oficialmente, mas a música levava o nome aí de Fuck J.Cole mas o vídeo explicando a treta completa tá aqui na descrição, cara na moral mesmo, você vai lá, vai assistir, depois que você assistir esse vídeo aqui ou até mesmo antes você vai aí e abre uma nova aba pra você entender melhor tá os dois vídeos aqui que eu soltei no canal e lá você vai poder entender melhor tudo que eu tô dizendo pra você aqui mas vamos ao assunto principal do vídeo mas a gente teve um evento bem relevante aí agora que, mano, eu não sei pronunciar esse nome tá passando aqui embaixo, tá ligado? eu sei que eu pronuncio as coisas muito bem aqui nesse canal mas o nome eu não vou nem tentar pronunciar porque... na verdade porque não tá escrito aqui mas eu sei que é um evento bem grande, mas eu esqueci de escrever no roteiro aqui o nome do lugar mas é nesse evento aí que passou o nome pra você aí os dois estavam lá e iriam se apresentar não juntos, em momentos diferentes e daí, pelo que foi informado, o J.Cole não sabia que o Lil Pump estava atrás do palco ali nos bastidores vendo ele cantar a música 1985 e simplesmente o que o Lil Pump fez uma zoeira com tudo que tava acontecendo como ele sempre faz aí, até mesmo nos momentos mais sérios ele simplesmente começou a dançar a música que é uma diss pra ele, cara, isso mesmo, tá ligado? pra você ver como é que o cara é zoeira é assim que você deve levar a vida, entendeu? mano, quando a vida tentar bater de frente com você você dança com ela, tá ligado? ou senão você se esquiva, vai brincando ali e tudo mais eu esqueci de ver, tá ligado? Mas como vocês viram pelo vídeo aí, ele tira a maior onda, tá ligado? Com tudo isso que tava acontecendo Pra você que não sabe, o J. Cole é um artista mais sério ali Mais relacionado a um conteúdo lírico e tudo mais O Lil Pump nem tanto Eu já expliquei alguns vídeos pra vocês aqui Que as músicas do Lil Pump basicamente falam de mulheres, carros, luxúria E droga, tá ligado? Não tem mais nada do que isso No dia que o Lil Pump soltar uma música ideológica Eu paro de falar isso aqui no canal Mas eu quero que você comente aqui O que você achou dessa atitude de Lil Pump Se você riu, se você achou da hora Se você simplesmente acha que o Lil Pump não passa de um boss, tá ligado? Mas toma cuidado com o que você vai falar aí Porque nós temos um guardinha de rap no comentário aqui no canal, hein, caralho Mas comenta aí, mano Fala suas verdades mesmo, o que você achar, tá ligado? Que o nosso canal é aberto assim É opinião aqui, opinião aqui E você tem que comentar aí pra nós trocar uma ideia bem foda Mas esse foi mais um vídeo relacionado a Lil Pump E o Lil Pump trazendo aqui pro canal Tá ali, meu Deus, o que eu falei aqui agora? Mas esse foi mais um vídeo relacionado ao Lil Pump Que eu trouxe pra vocês aqui no canal E pra me ajudar, você já tá ligado o que tu vai fazer Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí pra receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo Mas não deixe de me acompanhar nas redes sociais, cara É muito importante que você me acompanhe lá Pra gente poder trocar uma ideia E tá sempre mais próximo do outro Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo, tamo junto! Tchau! Tchau!